Fala galera, quem tá falando aqui é Bruno Gouveia do Biquíni Camadão e essa aqui é Múmias, música que teve a participação de Renato Russo e agora numa versão especialmente feita para a Nova Brasil FM. Bem-aventurados sejam aqueles que amam essa desordem, nós viemos a reboque, este mundo é um grande choque, mas não somos esse mundo de ansiedade sem corrente, de pessoas sem correntes. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida vivendo só de guerra. Viemos preparados pra almoçar soldados, chegamos atrasados, sumiram com a cidade antes de nós. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida vivendo só de guerra. Denizando do Nintendo Vivendo só de guerra Esperamos pela vida vivendo só de guerra. Daviamos esmaliar discórdia Isso da guerra Esperamos pela vida vivendo só de guerra. Conquistar muitas vitórias Esperamos pela vida vivendo só de guerra Conquistar muitas derrotas Esperamos pela vida vivendo só de guerra Esperamos pela vida vivendo só de guerra